ter conversado com vocês, né? É, então, é porque o Paião entrou em contato com os caras lá, quando eles estavam fazendo aquele concurso, né? E, beleza, a gente foi um dos projetos que foi selecionado, como vocês também aí. E, meu, isso a gente tem muito parecido, né? E, tipo, beleza, a gente tá entrando pra fazer um negócio, então vamos fazer um negócio bem feito, entendeu? A gente não é falando mal nem nada não, tá? Mas a gente sabia que ia ter galera que ia fazer algo mais simples, né? E a gente queria algo mais elaborado justamente pra se destacar. Exatamente, pra fazer um diferencial. E ainda mais que vocês foram logo os primeiros, né? Exatamente. Então, geralmente o primeiro acaba fazendo um negócio um pouco mais diferente, né? Não sei se de repente fica até aquela, né? A gente já tá esperando algo a mais da galera, do primeiro, né? Primeiro, né? Mas independente de ser o primeiro ou não, isso daí era da gente, a gente já faz desde qualquer jeito. Se você tivesse ficado em primeiro, você tivesse ficado em décimo, né? Exatamente, a gente ia fazer do mesmo jeito, entendeu? Então isso daí é uma preocupação e é uma ideia que bate bastante da gente, tá ligado? Tanto que eu acho que se a gente nem ganhasse, a gente tava com esse propósito de fazer, gravar pra movimentar até o nosso canal. Isso, isso, de verdade. Teve uma primeira live que a gente fez no mesmo sítio, só que foi com outra decoração e tal, em outro local ali de gravação. Aí a gente pensou, meu, tem que dar uma movimentada na página e tudo mais, então vamos gravar mais uma live, né? Então meio que causou essas ideias aí. Aí vocês vieram chamar a gente, aí a gente só esclareceu a o que a gente já tava pensando já, entendeu? E aí pra gente também foi muito mais tranquilo porque além da parceria e tudo mais tipo, ajuda no gasto e tudo mais e e ajuda, né, mano? Que o negócio é malhoso pra caramba, né? Eu imagino se vocês tivessem montado tudo aquilo ou só vocês dois? Exatamente. E tipo assim, uma coisa que eu também percebi que a gente, eu me senti meio que na obrigação de fazer junto com ele é porque, meu, já é difícil dar uma produção da oportunidade pra quem tá começando. Sim. E tipo assim, os caras da Psy Collection meu, tipo, abriu as portas pra galera nova mostrar seu trabalho nada mais justo do que a gente fazer um trabalho legal pra eles também. Sim, sim. Porque ao mesmo tempo que divulga o nosso nome é o nome deles que a gente tá levando. Tá sendo divulgado, né? Exatamente. É, porque eles usam as redes sociais deles usam a página deles, né? Meu, os caras da hora. Teve o dia da live que eles transmitiram, né? Exatamente. O nome deles. Exatamente. Eu acho que é uma troca, né? Exatamente. Vocês fazerem um negócio bem feito pela oportunidade que eles tão dando, né? Não, eu achei também bem foda essa... Todo o movimento que o pessoal da Psy Collection fez, sabe? Até porque eu lembro exatamente, tipo, da trajetória. Eu lembro que... Eu não sei se foram exatamente as mesmas pessoas, mas eu acho que pelo menos um da pessoa da Psy Collection tava envolvido. Eles criaram um grupo, se eu não me engano, acho que foi uma High Freaks. Um grupo no Facebook. E eu lembro que foi uma movimentação. Tipo, eles ficavam postando na resistência lá, no Inflor, outros grupos, né? Tipo, galera, vem conhecer o nosso grupo, vem conhecer o... A gente tá criando um grupo novo, que não sei o quê. Eu não sei exatamente se eram realmente os mesmos, mas eu acho que tinha alguém envolvido, né? Eu não tenho certeza. Se o pessoal da Psy Collection estiver assistindo, eu me corrigi aí no chat. Mas eu lembro que começou toda essa movimentação. Então, eles criaram esse grupo, a High Freaks, que era um grupo meio que voltado só pro noturno. Aí, eles meio que lançaram, não, eles lançaram o evento deles lá, a High Company, né? Que foi um evento que ia vir, acho que, Psykovski e o Dark Whisper. Eu até comprei o ingresso pra esse rolê, mas acabou. Aí veio a pandemia, né? Vem a pandemia, é, acabou. Eu fui, na verdade, eu fui o primeiro a comprar esse ingresso. Ah, é, agora tá confirmado. O outro me chamou, é verdade. Eu fui o primeiro pra mim, é só eu não me chamo, o outro me chamou, eles postaram, né? Ah, me chamou, eu não sei o que eu dei. Aí, o outro me chamou todo mundo, eu sei, mas tem marco, eu sei, eu não vou fazer trocar mais aí que você. Eu acho que o foco da comic é esse, né? Sim, traz toda a temática. É, uma temática. E agora vai ter a do Naruto, né? Do Naruto, que é a Hydra, né? Essa Hydra, né? Isso, em fevereiro, eu acho. Fevereiro. Fevereiro. É, então. E aí eu lembro que toda, teve toda essa movimentação, né? Criaram o grupo, que era o evento da High Company. E acho que logo em seguida eles criaram a Psycollection, que é o intuito inicial... Pô, é a segunda vez que isso acontece já, hein? E me ligaram durante o podcast, velho. Tudo bem, cara. Mil coisas darão certo, duas erradas, canalize o bom. Então, e aí eles criaram essa nossa Psycollection, que aí o intuito inicial era de postar os sets dessa galera que tava começando. Começando, exatamente. E eu lembro que eu fui... Foi eu que mandei pra você, né? Quem mandou, eles falaram, ah, tem um rapaz que tá começando um projeto aí pra DJs que tão começando. Eu falei, pô, da hora. É, aí você foi e se inscreveu, né? Sim, me inscrevi. Você não tinha inscrevido o seu projeto? Não, não. Na época eu tava mais focado no canal, né? No mundo do Psytrain. Você não tava muito nessa pira ainda de tocar, né? Mas aí eu sempre tava dando apoio, né? Sim, sim, sim. Pro Freitas. E sempre que surgiu alguma coisinha assim, eu mandava pra ele. Aí você foi e mandava. Você foi, mano, ó, os caras tão fazendo um lance assim, assim, assado, pra quem tá começando, né? Ter que mandar um set, alguma coisa assim. Aí ele pegou e entrou. O mais da hora, mano, do grupo é que a gente começou, a gente acabou conhecendo muita gente, mano. Exatamente. Muita gente ali do grupo, a gente já... É, porque todo mundo acaba se ajudando também, né? Sim, mano. Todo mundo tá no mesmo barco ali. Tipo, uns com uma caminhada um pouco mais antiga, tudo, mas todo mundo no mesmo intuito de querer... Te ajudar, né? Aparecer. Existe, tipo, na minha visão, um Psycle Faces antes da Psy Collection e outro depois. Até pra gente mesmo. Ah, com certeza. Com certeza. Porque foi bem o que deixou a gente mais visível. Com certeza. Vocês sentiram que vocês ganharam uma visibilidade maior depois? Ah, muito mais. Até pela interação com o nosso público, assim. Por gerar mais conteúdo, tá ligado? Forçou a gente a ter mais, tipo, contato com o nosso público e automaticamente vai puxando mais gente pra... Sim, sim. E aí, isso aí, você vai falando, tipo, com a galera, né? A gente conheceu os novos projetos. A gente já conhecia vocês, mas conheceu os outros, né? Sim. O Focus Mind lá, a gente não conhecia. O Meet. O Meet também, aquele... Gacruz. Gacruz. A Lunaria, né? A Lunaria, né? A Lunaria também tá ficando bem forte, né? Ela tá começando a tocar em bastante momento, né? Sim, tá pra caramba, né? Da hora, mano. E, mano, a Malsunzeira também. É isso que é da hora, mano. A gente vê que o pessoal começou ali com a gente, mano. Agora tá indo pras Lines e... Não, e assim... O Meet, né, meu? Também você vê direto que tem um Linesinho. O Meet também tem bastante Lines, que eu vejo lá. Então, querendo ou não, tipo, eu acho que a gente é uma das gerações que tá indo, tá crescendo. É a nova geração, tá ligado? Tem os artistas aí que são renomados e tudo mais. E tem que vir a leva nova também, né? Aham, com certeza. Então, acredito que a gente seja a leva. E o legal é isso, é tipo, é a gente ir sempre se ajudando, né? Exatamente. É sempre ir se ajudando, não é aquele negócio tipo assim, a puta... Toquei numa festa, agora eu não converso mais com quem nunca tocou, tá ligado? Eu acho que não, eu acho que assim, pô, a gente tem que tentar sempre crescer junto, se ajudar.